Boa tarde, quinto ano. Nossa aula de matemática hoje nós temos visto sobre fração. Fração, hoje vamos ver fração de quantidades. Dona Marta recebeu de presente 12 flores. Ela a arrumou em 3 vasos, colocando o mesmo número de flores em cada um. Ou seja, Dona Marta colocou 1 terço das flores em cada vaso. Então, 1 terço de 12 flores corresponde a 4 flores. 2 terços de 12 flores correspondem a 8 flores. E 3 terços de 12 flores correspondem a 12 flores. A atividade na página 247, número 1. Observe o exemplo e calcule. 2 quintos de 120. Você vai fazer a divisão, depois a multiplicação. A divisão para achar 1 quinto, depois com o resultado a multiplicação para achar 2 quintos. 1 terço de 72 flores. Esse 1 terço de 72 flores é o que você vai calcular. O de cima era o exemplo. 2. Calcule em seu caderno e escreva a resposta. Então, faz os cálculos todos no caderno. E o número 2 e o 3, coloca só a resposta. Na letra A do 2, 1 quarto de 420. 3. Calcule a metade e depois a terça parte de 90 kg, 360 reais e 9.600 metros. Com os caminも kuris. 羽生 conseguiu. E depois a detection de 80x120. 3. Experimera. 5. 8. 8x120. Champáis. 9x100. 5. 8x44.